Música Ora, muito boa tarde, bons amigos. Cá estou de novo para mais um programa e voltamos às guerras, voltamos ao tiroteio, a bombá-los todos. Bem, mas antes disso queria pedir-vos para subscreverem o canal, likearem, ativarem o sininho e também subscreverem, que é sempre bom para mim, comentarem essas cenas todas. Bem, o filme que eu trago hoje para vocês é um filme também de série B, mas muito engraçado, não sei se isto vai para o cinema nem se não, mas eu comprei isto nos espanhóis, que se chama Fugitivos Encadenados, com o grande Laurence Fishburne e com este gajo que é o Stephen Baldwin. Também entrou Will Patton, Robert John Burke e Sal Mayek neste grande filme, do Kevin Hooks, que é o gajo que fez o Black Dog com o Patrick Swayze e fez outros também. Isto tem legendas em Tuga, é comprado nos espanhóis, mas tem legendas em português, por isso é que comprei, mas isto comprei para ir para uns 3 euros, eu nem sabia o que era isto quando vi, mas é R-rated, tem tido tais e gajos todos por área. Bem, qual é o nome disto? Chama-se Fled, é o nome disto em inglês. Isto é um filme de 1996, uma hora e 37 e tal, está bem. Então vamos lá embora, à história disto é bombá-los todos. Sim, vamos lá embora. Dois prisioneiros lançam-se numa carreira selvagem, uma carreira, isto em espanhol é o canego. Cada um tenta demonstrar mais que o outro, depois de uma alucinante escapatória da prisão, é tipo, quase está lá no prisioneiro, é fixe, se não lembro, já até fogem aqui por estes túneis, pois roubam estas motas, é muito fixe. Eu tenho que tirar os olhos porque está tão pequenino, sinceramente. Enfrentam-se, são perseguidos pela polícia e todo o deserto da Geórgia e têm que aprender a conviver um com o outro, porque sempre com a polícia atrás deles tudo se complica quando um deles é relacionado com uma mala roubada de 25 milhões de dólares e não é só a polícia que os persegue, são também oficiais corruptos e assassinos contratados, todos em busca da tal mala. Agora, mais do que tudo, todos os querem ver mortos e os dois prisioneiros têm que escapar para ficar com o dinheirinho e com as namoradas deles, juntamente com a malinha dos 25 milhões. Então o que segue a uma grande perseguição, imitar o Midnight Run do grande Robert Danilo, pá, é fixe, vê-se bem, é underrated, é R-rated, que é a mesma bombara que tives na cabeça, eu quero é. O início é logo o tal assalto que os gajos roubam a tal... Este gajo é que é o ladrão, o larápio. Este gajo rouba aos 25 milhões, depois o Laurence fez para não ajudar o assim, porque eles estão os dois na mesma cela, lá da prisão, e depois têm que fugir os dois camalinhos, os gajos estão de trás deles como treinadores. Sei que aparecem dois gajos com casacões até aos pés, mesmo daqueles tipo intocados, mas eles são a disparar, furam lá uma relota, a rar, entram com a relota toda, só guerra isto. É fixe, o filme até é fixe. Eu acho que isto até foi para o cinema, mas deve ter sido mesmo under the Raider, porque, pá, não me lembro disto ter ido para o cinema cá. Tem um nome todo maluco, Fled. Lá nos espanhóis, eu com o nome Fugitivo Desencadenado. Eu guardei isto, nem nunca dei a ninguém, porque, é pá, se eu guardei a porque o dramei, eu já não me leio muito bem, mas lembro-me dessa parte da fuga deles, andarem lá para os túneis de Jó, assim, caralho. É fixe, tem guerra, entra a Salmaé, quem nos põe em Tomás, e foi depois do coiso do Desesperada, a gacha estava em alta aí, xiii, está bem, está. Queriam-me todos pô-la no filme, era sempre para a chefe. Tipo, a ver até de madrugada, e um bocadinho. Bem, está bem, está. E é assim, meus amigos, de mim, da tua de uma toda, nós nos despedimos em alta, como sempre. Grande abraço, e até ao próximo programa. Fiquem bem. Fiquem bem.